Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Samba bolata que raia Samba bota também Samba tia que gordinha Samba candela na praia Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Samba bolata que raia Samba o canta também Samba tia que gordinha Samba o cante lá na praia Este é o samba da ida Este é o samba do meu povo Samba quem tem alegria Carnaval é dia de folia Este é o samba da ida Este é o samba do meu povo Deixe a tua tristeza em casa Vem salvar O samba da ida Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Seu carnaval Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Samba o samba Samba bolata que raia Samba bolata que raia Samba o coda também Samba o coda também Samba o coda também Samba a tia que gordinha Samba o cante lá na praia Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Pra mostrar seu carnaval Meu povo levanta cedo Pra mostrar seu carnaval Samba bolata que raia Samba o coda também Samba a tia que gordinha Samba o cante lá na praia Este é o samba da ida Este é o samba do meu povo Samba quem tem alegria Carnaval é dia de folia Este é o samba da ida Este é o samba do meu povo Samba quem tem alegria Carnaval é dia de folia Este é o samba da ida É o samba do meu povo Deixa a tua tristeza em casa Vem sambar O samba da ida O samba do meu povo O samba do meu povo A samba do meu povo O samba do meu povo O samba do meu povo